Tá sentindo melhor, amor? Tá? Querida, tá sentindo melhor? Tá? Sentindo melhor, querida? Deixa eu limpar a boquinha Você vai melhorar daqui a pouco Eda, Eda, calma que lisa Eda, que lisa, calma Eda, Eda Calma, querida Calma, cadê a menina bonitinha? Cadê? Cadê a menina bonitinha? Cadê a bonitinha? Cadê a bonitinha? Cadê? Cadê a menina bonitinha? 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 Obrigado.